A condenação em uma ação coletiva deve ser feita por meio da internet e não em jornais impressos. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, baseada no mais recente Código de Processo Civil. Uma associação ajuizou a ação coletiva de consumo contra a Rodobens Consórcio Limitada para que a empresa devolvesse os valores a consorciados que desistiram do negócio. A empresa foi condenada e o juiz de primeiro grau determinou que a sentença fosse publicada em jornais impressos de todas as capitais do país e também na internet. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a condenação por entender que a medida era necessária, já que entre os beneficiados pela ação coletiva havia pessoas idosas e a publicação unicamente pela internet não teria o efeito de garantir o acesso à jurisdição. A empresa de consórcio recorreu ao STJ para que a divulgação da sentença fosse feita apenas pela internet e o pedido foi aceito. Para a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, A conclusão do Tribunal Estadual não está de acordo com a jurisprudência do STJ desde a vigência do novo CPC em 2015. Segundo a magistrada, a publicidade por meio dos tradicionais jornais impressos de ampla circulação, além de não alcançar a pretensão devida, acaba por impor ao condenado desnecessários e altos zonos econômicos. Legenda Adriana Zanotto